Gente, eu tô tipo aquela musiquinha Nunca mais eu vou dormir Ai, palhaça Bora Ih, vou passar pela segurança, não dá pra falar agora Daqui a pouco eu volto aqui É isso, gente Eu comecei a falar lá no outro vídeo Só que a gente chegou na segurança Tava lotado, lotado E legal que eu recebi Recebi um e-mail, né Aqui do aeroporto Um dia antes do meu voo falando pra chegar cedo Porque Tava tendo muita demora pra passar pela segurança E realmente, a hora que eu cheguei Tipo 3 e meia da manhã no aeroporto Tava lotado, lotado Pra passar pela segurança, tava muito demorado Aí Entrei no voo tudo e eu não dormi Gente, eu tô já Já passou de 24 horas que eu tô acordada Aí eu vou chegar no hotel Aqui em Las Vegas Eu não sei se eu vou poder fazer check-in, né Porque eu vou chegar muito cedo São 6 e meia da manhã E aí eu vou ter que ir no mercado Comprar já as coisas da dieta E continuar a preparação Porque é no próximo sábado agora E agora Aqui em Vegas Bora Bom pessoal, cheguei no hotel Mas Eu não poderia A mulher tentou, né Ver se tinha um quarto pra mim Mas não tinha quarto disponível Eu vou esperar até meio-dia São 7 horas da manhã Aí eu perguntei se eu podia usar a academia do hotel E tudo Só quando eu pegasse a chave do quarto Então eu vim pro mercado Já vou deixar todas as compras prontas Acabei de chegar aqui E é isso, né Vamos lá Fazer o que dá Pra fazer por enquanto O bom é que aqui já vende ovos cozidos Assim, ó Sem nada, sabe Só o ovinho mesmo E aí já dá pra Comer o meu ovinho de café da manhã, né Já que eu não vou poder entrar no quarto agora Comprar aqui minhas claras também Mas isso aqui salva Eu preferia o meu ovo mexido Mas eu não posso entrar no meu quarto Então, peguei esse ovo aqui Cozido já Como minha aveia também tá na mala Dá pra eu comprar, ó Aqui tem essas com açúcar e tudo Mas essa aqui Vende assim no potinho Uma porçãozinha já É claro que não é a porção que eu como Eu como menos que isso Mas aí eu separo A minha balança tá aqui na mochila comigo, né E aí podem ver, ó É só... Ah, não tem açúcar nem nada É aveia mesmo Vou pegar uma dessa Café da manhã tá ficando pronto Parcado, cheguei Tô até comendo meu ovinho E aqui esperando, gente Ficar aqui algumas horas a compra Tudo aqui é realidade, né É isso aí Bora esperar mais quatro horas aqui Ai, pessoal Lá não deu certo entrar no quarto Nunca liberava o quarto Aí são agora Dez e meia da manhã A mulher falou que ainda não tinha quarto Falei, quer saber? Vou procurar uma academia e já vou E, ó Vou falar pra vocês uma coisa Academia top Chama Movement Fitness E a maioria das academias nos Estados Unidos Quando você entra no site da academia Você preenche um questionário E você ganha day pass Tem academia que dá cinco dias Tem academia que dá um, que dá dois Por exemplo, essa academia aqui A diária é 50 dólares Aí eu entrei no site Preenchi esse day pass E aí você pode chegar aqui E treinar de graça Ela só chega Mostra que você recebeu E-mail de comprovação E pronto Aí eu vou guardar a bolsa Treinar Já faço um treino top aqui hoje Porque esses dias eu ia treinar Na academia do hotel mesmo Porque pelas fotos Eu vi que ela dava pra eu treinar, né Mas como hoje vai ser O meu último treino de glúteo Mais intenso Eu vou ter um outro Depois perto da competição Mas ao longo da semana Só que vai ser muito rápido Só estímulo Esse aqui vai ser mais intenso mesmo Então foi até bom Que eu já vim pra academia Já vou fazer esse treino Porque eu tava lá agoniada Que nunca liberaram esse quarto E é isso Bora Vou mostrar a academia pra vocês um pouquinho Bora Fazer o treino de glúteo Vou rapidinho pra vocês A academia Porque eles não gostam muito, né Bem completinha Tá de tudo Bom pessoal, como provavelmente eu não posso entrar no meu quarto ainda Saí da academia E vim pro Walmart Pra ver se eu acho a tilápia, né Porque no outro mercado eu não achei Então, bora Além que aqui as coisas são muito mais baratas, né Vamos ver Aqui, gente Aqui tem tilápia Mas já vamos garantir, né Minha tilapinha Tá de Não sei se é um grande Um pequeno Dois pequenos Deu pra entrar Mas, gente Ó, fiz um carrinho Só que pra trazer as minhas coisas Eu tive que deixar meu passaporte lá Porque, tipo, é pra ter certeza Ó os perrengues Chegam aqui O negócio não anda É pra ter certeza Que eu vou devolver o carrinho Gente do céu O quarto Tem umas casinhas A minha é a 27 É a última E aqui em Vegas Tá um calor Que parece que eu vou ter uma insolação Tipo, eu tô sentindo meu corpo arrepiar, assim De calor Nossa, tô sentindo até calafrio de calor E aí eu tive que trazer o carrinho Com todas as coisas, né As compras A mala E a do segundo andar Só que não tem elevador Então eu tive que subir tudo de escada Mas o quarto é uma maravilha É um apartamentinho Eu vou mostrar pra vocês Tem cozinha Tem tudo Nossa, mas tá muito quente Ó, vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo? A 23 A minha é a 27 Aí ali é a 25 Tem umas 300 piscinas aqui 24 A minha é a última Vamos lá Bora 27 Meu Deus Só uma escada Não vou sair desse quarto pra nada Vou mostrar pra vocês aqui o quarto É um apartamentinho Cadê? Calma Minhas compras Nossa, cadê? Onde é a luz aqui? Tá vendo? Uma cozinha Completinha Micro-ondas, geladeira Uma sala Quarto Banheiro Maravilhoso Maravilhoso Ar-condicionado É isso Ah, mas tem tudo Olha que bonitinho As panelinhas Frigideirinha Apesar que eu sempre Normal é 4 horas da manhã Normal é 4 horas da manhã Então 30 graus 30 graus A previsão é 40 Eu tava me preparando psicologicamente pra sair do quarto É que eu vou fazer igual esse povo aí Eu vou ficar pra piscina E é isso Bora treinar ombro Vamos ver como é a academia do hotel também Academia do hotel É bem basiquinha Mais ombro Altar Então ombro dá pra fazer aqui usando os halteres Amanhã Costas e peito Dá pra fazer também Variando aqui as pegadas Tudo Peito Aí só o dia de glúteo Que eu vou Na academia Aí vou na Dragon's Lair Pela primeira vez Ai Bora Ainda bem que tem ar-condicionado em tudo, né gente? Porque senão não ia dar não Bom, gente Treinei Já fui pro quarto Fiz minha refeição Fui no banco Tentar trocar meu cheque da premiação Que teve premiação, né? Só que aí eu não consegui Não deu certo Tem que abrir uma conta aqui, gente Vou tentar fazer isso Não deu certo Mas aí deu certo de outra maneira E vim pro banco Vim pro mercado agora E aí eu tô aqui Comprar água Comprei mais ovo Aí eu comprei Aqui, ó Esse negocinho aqui Tava 14 dólares Que eu faço minhas panquecas Eu vou Faz tempo que eu faço panqueca E aí eu tô comprando Pra fazer panquequinha hoje E tô tentando encontrar um biscoito Pro Eric Que ele pediu pra levar Só que eu não tô achando Tô no Target Aqui, ó O biscoitinho do Eric Eric's Cooks Vou levar Que ele usou no Carbap Olha, tanto sabor Eu nunca comi isso aqui, não, gente Se vocês já comeram Vocês acham isso aqui bom? Levar pro senhorito, né, amor? Tá aqui, ó Seu biscoitinho Agora a parte que eu mais gosto, né, gente? Chá Vocês já sabem que eu amo Ai, gente Estresse aqui Queria aquele gas relief É sério que lá é bom Mas não tem Gente, acabei de chegar Fazendo minha panquequinha De whey e clare de ovo E aqui, ó Comprei Ele é bem fraquinho mesmo Mas é pra isso É só pra fazer a panquequinha ali Prático, pequenininho Levar até pro Brasil Eu já comprei vários desses Por exemplo, quando eu quebro o copo Aí já era Mas Fazendo uma panquequinha aqui É panqueca proteica Que tem 100ml de clara 20g de whey isolado Da Integral Médica Sobre baunilha E tem pasta de amendoim Nessa refeição também E nessa refeição, né, gente Minha Mando bem São 15g Vamos ver Ó, dá pra pegar mais Deu menos 6 E claro, o mandubim Essa daqui, gente Ela é pura Sem açúcar É só o amendoim mesmo 12 Aí eu vou passando aqui, ó Gente, o mandubim é melhor Não tem como Lembrando que Cupom desconto ISA Lá no site do mandubim, hein ISA10 Ó, isso aqui Essa panquequinha Com o mandubim Bom, pessoal Hoje vocês vão acompanhar Aqui também Nesse vlog Uma voltinha Aqui Por Las Vegas Os dois primeiros dias Aí no domingo A segunda Fica o dia todo Descansando Hoje que eu vou dar Uma voltinha por aqui O hotel é bem localizado Na verdade Tudo aqui é bem próximo Da Strip, né E aí eu tô aqui no De Mireico Acho que é esse o nome Porque eu também quero Ver algumas lojas Algumas coisas Eu vou filmar pra vocês Um pouquinho aqui Você que ama cereal Olha essa loja Cereal killer Aqui ao mesmo tempo Você tá na Grécia Na Itália Paris Aí a pessoa entra no corredor Das marcas tentadoras Que, gente Eu tenho uma coisa Que Oh, meu Deus Chanel Eu vou me dar um presente Tipo assim Eu trabalho com recompensa Se eu ganhar Alguma competição Eu me dou um presente Não todas Tipo, alguma vez no ano Eu me coloco isso Entendeu E E Eu ganhei agora Eu tô me segurando aqui Pra me dar um presente Mas Não sei Vou pensar nisso Gente Andando pelo Belage Peguei essa cafeteirinha aqui Olha que linda Peguei um café Café puro Mas, gente Olha essas saladas Sério Tem muita coisa Bonita aqui Mas o que mais me chamou Atenção É a salada O Eric ama muffin Mô, você ama Muffin de blueberry Olha esses muffins Gente, peguei meu café Deixa eu mostrar uma coisa legal pra vocês nos Estados Unidos Aqui, ó Fica essas jarras E aí você pode colocar É de graça Tipo, eu não vou colocar, né Mas se eu quisesse colocar Tipo, o leite No meu café Aí aqui tem o skin milk Que é o mais leve Com menos gordura Aí tem o gul normal Aí você pode vir aqui e adicionar Se você quiser, entendeu? Gente, aqui é o Hans Kitchen Eu comi aqui com o Eric Em 2019 Foi legal A experiência Ai, não é assim essas coisas não Mas é muito bonito O restaurante Aqui, ó O Caesar Palace Vou mostrar um pouquinho pra vocês Eu queria gravar Pra mostrar pra vocês também Lá dentro dos cassinos Porque assim, ó Todo hotel que você entra Tem shopping dentro do hotel Lojas A maioria dos hotéis E todo hotel aqui na Store Tem um cassino Mas não pode filmar, né Porque as pessoas às vezes não gostam E tal Aí eu vou filmando o que dá Tchau, tchau